Como você mencionou, não se deve ensinar o yoga ou as ciências interiores para crianças. Então, quando realmente começamos o processo de pensar puro e não deixar pensamentos impuros entrar na gente? Onde você arranjou esse negócio de pensamento puro e pensamento impuro? Não de mim? O pensamento, seja qual for o tipo de pensamento que você tenha, seja qual for o pensamento que você gera em sua mente, eles vêm apenas dos dados que já foram inseridos em você, não é mesmo? Você pode usar permutações e combinações dele e produzir milhões de variedades, mas, essencialmente, o pensamento vem dos dados que já foram inseridos em você. Se você for examinar na mente o que é pensamento puro, o que é pensamento impuro, ah, você irá. E se você estiver tentando conter o pensamento impuro e produzir pensamento puro, você está arruinado. Todas as coisas que essas chamadas religiões disseram às pessoas que era pecado, essas coisas se tornaram a atividade de tempo integral da mente humana. Se eles os tivessem deixado em paz, todos, de acordo com suas inclinações, teriam ido para onde tinham de ir. Agora não é assim. Está pintado na mente de todos. Por que eles disseram que isso é pecado, não pensem nisso? Incessantemente, eles estão pensando sobre isso. Eles nem sequer são livres quanto os cães e os gatos. Os seres humanos. Simplesmente porque alguém pôs essa ideia de que há algo puro e impuro. Quaisquer que sejam as coisas impuras que você aprendeu com 25 anos de idade, eu não as conheço. Eu ainda não entrei em contato com nada impuro no mundo. Não sei como você entrou em contato com todas essas coisas impuras em 25 anos. Eu não vi nada de impuro neste mundo. Você já? Você já viu algo impuro? Eu não vi nada de impuro neste mundo. Existem diferentes tipos de pessoas com diferentes tipos de problemas e limitações e paradoxos. Eu não acho que seja impuro. Processo de purificação. Em diferentes estágios de pureza, eu vejo as pessoas. E antes de tudo, essa ideia de puro e impuro é uma ideia muito doentia. Há apenas vida ao seu redor. Só existe vida ao seu redor. Se você está rotulando certos aspectos da vida como puros e certos aspectos da vida como impuros, há um problema sério. Quero que você entenda. Esse problema é muito mais sério do que a maioria das pessoas realmente considera. Isso é sério. No momento, muitas religiões e culturas do planeta rotularam a própria biologia mais fundamental como impura. Sim. Sim ou não? Os próprios processos biológicos mais básicos são impuros. A sexualidade é impura. Os ciclos menstruais de uma mulher são impuros. Que diabos? Você nasceu disso. Então você também é impuro. Tudo no mundo é impuro. A criação é impura. Se você gosta dessa palavra, pode usá-la. Mas quem é você para decidir o que é puro e impuro é desta maneira que a vida é feita. Não é? Tudo depende de como você faz o que faz, não é? Com quanta consciência você aborda isso, as mesmas coisas podem se tornar bonitas as mesmas coisas podem se tornar feias dependendo de quem está fazendo e como se está fazendo, não é mesmo? Sim. Algo tão simples como comer. Comer pode ser uma experiência bonita, não apenas para nutrição. Mesmo enquanto experiência pode ser uma experiência bonita. Alguém come assim. A gente só olha para isso e que horror. Tudo pode ser feito assim, não é mesmo? Quem está fazendo? Como está sendo feito? É isso que faz a diferença? Portanto, esse preconceito, quanto ao que é puro e impuro, destruiu esta humanidade de maneira tão ruim. Pensamentos puros e impuros. Ah, se você for examinar as coisas através disso, você está arruinado. Todos os pensamentos são apenas lixo. Ok? Essencialmente, eles vêm da experiência limitada do passado. Esses pensamentos são úteis para o seu processo de sobrevivência. Você coletou algumas informações? Você deseja sobreviver no mundo? Essas informações são úteis. Mas, se você está olhando para a vida em si, esses pensamentos não têm sentido. O que aconteceu ontem, na realidade, não tem nada a ver com o que está acontecendo agora neste momento, não é mesmo? Mas, em termos de sua sobrevivência no mundo, você precisa se lembrar de algumas coisas. Você precisa usar o seu antigo conhecimento para ganhar a vida no planeta. Mas, dentro disso, não marque algo como puro e impuro. Isso pode perturbar completamente sua vida. Não há nada puro, não há nada impuro. A vida é do jeito que é. É para você torná-la maravilhosa ou torná-la feia. Em todos os aspectos de sua vida, sim. Em todos os aspectos de sua vida, você pode torná-los belos ou você pode torná-los feios. Se você estiver consciente, você os tornará belos. Se você estiver fazendo as coisas compulsivamente, você os tornará feios. Qualquer coisa na sua vida, se você o faz compulsivamente, fica feio, não é mesmo? Se você fizer aquilo conscientemente, poderá se tornar belo qualquer coisa. Desde a menor coisa até a maior. Tudo pode se tornar belo se você o fizer conscientemente. E tudo pode ser transformado em uma bagunça horrível se você o fizer compulsivamente. E tudo pode ser transformado em uma bagunça horrível. Somos dos meus filhos. E tudo pode ser transformado em uma bagunça horrível. E aí